Fala cavalos, beleza? Eu sou o Hugo Abada, Horsepower Pro, e hoje quero fazer com vocês aqui uma releitura do Mr. Olimpia 2014 da categoria 212. Aproveitando que o assunto Eduardo Correia está em alta, vamos relembrar esse dia tão importante da carreira dele e pra nós, pro fisiculturismo brasileiro. Então, confira aí e já se inscreva em nosso canal. Então, vamos lá cavalos, seja muito bem-vindo ao Mr. Olimpia 2014, esta é a categoria 212, o ano em que o Eduardo Correia colocou o seu shape mais bonito em cima do palco. Esta, sem dúvida alguma, foi a melhor versão dele, ele ficou em segundo lugar nessa competição e pra muita gente, mas pra muita gente mesmo, ele foi o verdadeiro campeão. O Flex é bom, é um cara sensacional, ele parou no seu auge, mas nesse dia aqui, ele não estava na sua melhor versão. Reparem na diferença de condicionamento, e o Eduardo Correia estava tão grande quanto. Se ele estivesse menor que o Flex, a gente poderia levar em consideração assim, ah, o Flex venceu porque estava maior. Mas não, o Eduardo estava tão grande quanto. Na minha opinião, a única diferença, o que tirou ponto do Eduardo Correia nesse dia, pra mim, foi só a simetria de braços, pois aí ele já estava competindo um lesionado, e ele estava com a diferença de braço muito grande em relação, em comparação ao outro. Então, na minha opinião, eu acredito que o Eduardo Correia perdeu nesse dia apenas pela assimetria. Então, a gente tem que levar em consideração os fatores volume, condicionamento, linha, proporção e simetria. Eu acredito que o Eduardo Correia estava volumoso, estava condicionado, estava proporcional, mas não estava totalmente simétrico. Repare aí a diferença de braço do Eduardo Correia. O braço direito dele muito superior ao esquerdo. Então, isso mostra também, nessa última competição dele no New York Pro, o quanto ele melhorou, porque estava quase que imperceptível a diferença. Claro, se a gente analisar bem, a diferença existe. Mas aí, nesse ano, a gente podia perceber que a diferença dos braços era muito grande. Então, na minha opinião, o resultado acabou sendo decidido por isso. Os dois estavam em excelentes condições. Repare aí bem o momento que o Flex assume a posição do centro. E também lembre que ali no início do confronto, rapidamente, o Eduardo passou o Raymond, né? Assumiu a posição do centro, porque o Eduardo já estava nitidamente melhor que o José Raymond. E agora aí, ó, nas poses de frente, reparem no condicionamento do Eduardo Correia, no sartório ali aparecendo nas coxas, na quantidade de sombras ali no abdômen. Isso mostra o nível de corte, de profundidade dele. Então, pra mim, ó, essa é uma pose aí que o Flex demonstra a sua superioridade, ó. O volume, muito bom, condicionamento nem tanto, mas a simetria, ó. Compare lado a lado do Flex. Pernas iguais, braços iguais. Por mais que o Eduardo esteja melhor nessa pose, repare a diferença de braços do Eduardo Correia. Um braço tá bem maior que o outro, mas isso por conta da lesão. Os árbitros já sabiam, todos já sabiam. Mas em cima do palco, os caras têm que reunir todos os fatores que estão envolvidos ali. Volume, simetria, condicionamento, proporção e simetria. Então, acho que falei duas vezes simetria, perdão. Mas então, foi isso, pessoal. Na minha opinião, o Eduardo Correia estava tão grande quanto, estava mais condicionado, mas acabou perdendo por conta da diferença de braços. Esse é o meu ponto de vista. Eu quero que você avalie essas imagens aí. Esse vídeo, se quiser, volte ele e veja ele mais uma vez. E agora vejam através dessas fotos. Ó, nítida a diferença de braços, mas nítida também a superioridade em todos os aspectos do Eduardo Correia. Correia mais condicionado, grande, tão grande quanto. Lógico que o Flex tem panturrilhas maiores, mas o Eduardo Correia atingiu o mesmo nível nele que o Flex nesse ano. Até então, existia um patamar de diferença do Flex com os demais concorrentes. Ele estava sempre um passo à frente, mas nesse ano, o Eduardo Correia chegou tão bom quanto e superou ele ainda no condicionamento. Na minha opinião, se ele não estivesse com a lesão, se ele não estivesse com a diferença de braços, ele teria sim sido campeão neste ano. Foi uma pena, foi um relato histórico muito grande, uma coisa que até hoje é contestada. E eu estou trazendo aqui novamente para vocês essas imagens para a gente relembrar, porque muita gente que está acompanhando o esporte agora não sabia desse acontecimento. Então, você que está sabendo agora ou que está revendo, comente aí a sua opinião, o que você achou desse grande dia, se você achou justo ou não este resultado. Tamo junto, pessoal. Logo eu volto com mais vídeos. Então, deixa aí o seu comentário, o seu like e até a próxima. Tamo junto, um grande abraço. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Legendas por Quintena Coelho